A maior experiência viva, a maior experiência que eu posso conceder neste momento é o ato de viver. A maior experiência que eu estou narrando nessa história é o acontecimento vida. Isso tem me surpreendido, tem me encantado a cada ano que passa, um dia eu já sei que sairei deste corpo. De repente se tornou tão urgente ser tudo aquilo que eu preciso, de repente se tornou tão urgente fazer tudo aquilo que eu preciso fazer, meu Deus, porque de alguma forma... De alguma forma o meu corpo diz que eu faço alguma coisa. Ora, pelas funções dele nós sabemos. O corpo foi feito para se movimentar. E eu sei que de alguma forma, se eu caminhar um pouquinho com calma e atenção... Se todos os dias eu tiver a coragem de te olhar... E eu sei... É um pouco difícil. olhar você todos os dias eu acho que é uma tarefa um pouco ousada para uma pessoa que está vendo as flores germinarem. É assim como, por exemplo, até agora, neste texto, eu estou tentando uma forma de te ver. Estou falando há alguns minutos, mas ainda não sei exatamente em que momento eu vou me conectar para falar o que eu preciso. Até agora eu estou falando. E agora eu também estou te vendo. Eu queria tanto te dar um corpo. Eu queria tanto que você tivesse... Que você me desse uma forma, um jeito de... Que você me explicasse, que você me mostrasse. Eu só queria que você me mostrasse isso, só isso. Não precisa gelar-te. Eu só precisaria de mais um pouco. Às vezes, só mais um pouco é o suficiente para que a gente enfrente o dragão que está logo ali dentro de nós. É sempre assim. Mas é que para isso, queridos... É que para isso a gente precisa compreender o caminhar da existência. Eu estou tendo a minha coragem crua e sangrenta. Eu estou tendo a minha coragem crua e sangrenta de observar a vida, de compreender que se eu continuar insistindo de alguma forma a olhar uma coisa que não tem nome, não se explica, mas que existe, que respira, essa coisa é o fôlego, é o ato, é o ato de ser, é a vida, é o caminhar todos os dias, é o acordar, é aquele susto que a gente tem de repente que a gente acorda e... E não é que eu acordei outra vez, eu acordei outra vez, eu simplesmente estou de pé de novo. Sabe esse respirar? É a vida. E eu não sei muito o que fazer com ele, a não ser escrever, criar personagens para explicar ao mundo o ato tão grande que é ver. E de repente isso para mim se tornou tão... Na verdade você se tornou tão visível que eu... Se tornou tão visível ao ponto de eu... Muitas vezes eu fico mudo diante de uma coisa tão simples chamada amor, só porque eu não sei ainda como ultrapassar... Como ultrapassar a palavra e eu ainda não sei. Então, mas uma coisa eu já compreendi. Eu já compreendi. Tem uma coisa, vou dizer a vocês agora, que eu já compreendi. É a coisa de... Chama-se viver. É a coisa de viver. Eu compreendi e estou... Secreto. Estou selado. Estou num grande abismo por enquanto. Eu não consigo nada dizer daqui, porque por enquanto daqui eu preciso dormir com uma serpente que dorme meses. E quando eu despertar eu tenho certeza absoluta de que eu estarei vivo para dizer o que eu tenho. Eu tenho certeza que eu estarei vivo para te dizer o que eu tenho a dizer, porque neste momento eu não consigo. Eu escrevi três livros. E eu não sei se eu devia ter feito, porque agora eu já não tenho mais saída. Eu simplesmente estou. Mato. De consumação. Aquele que todo escritor tem quando ele escreve de verdade, quando ele escreve e entra no inferno escaldante que é ver. A coisa de ver, meu amor, é uma coisa completamente proibida para menores de... de qualquer idade que não consiga perceber que tudo que os olhos vieram para ver é sagrado. é na direção e na órbita perfeitas. Tudo que o olho veio para ver está dentro dos princípios harmônicos. Beleza, proporção e simetria. Tudo que os olhos vieram para ver e fazer diante do que veio seria apenas contemplar o belo. A vida que era apenas expressão de expressão. Eu só não sei para te dizer agora o porquê de sangue e osso. Tem seres que não tem sangue e osso. Mas a humanidade tem sangue e osso então sangra e dói, porque os ossos doem. Sentei. Doem. De alguma forma você sente dor quando tem uma pancada. Querido. Querido. Existe uma coisa no mundo chamada... Arrebatamento. Eu estou observando esta palavra há alguns anos. Muito obrigado a você. Eu espero muito ter, de alguma forma, trazido alguma coisa que eu não sei. Mas que de alguma forma possa servir de... Sei lá. A gente dorme e acorda esperando que alguma coisa que a gente faça seja útil para a gente. E no final das contas, um dia... A gente vai perceber que tudo o que a gente fez nunca foi por a gente porque a gente não sabe quem é. Então não se faz uma coisa por algo ou por alguém que a gente não conhece. Ou talvez faça. Ou talvez faça. Seja o vídeo. Seja com o vídeo por favor. Seja com o vídeo do vídeo. Seja com o vídeo, está passejando e se inscreve. Seja com o vídeo. A gente vai saber se inscreve, e se inscreva no canal. Uma teia prova, está nos resultados. Seja com o vídeo. O que é isso?